Qual é o valor do determinante da matriz abaixo? Como é que a gente calcula o determinante de uma matriz 3x3? Para calcular o determinante de uma matriz 3x3, existe várias maneiras, certo? Uma das maneiras que eu vou fazer aqui é a seguinte, eu vou repetir essas duas primeiras colunas aqui, aqui, certo? Ou seja, 5, 0, 0, 0, 3, 0. Repetir essas duas primeiras colunas aqui. Agora eu vou calcular, certo? Fazendo o seguinte, eu vou multiplicar essa diagonal, depois essa, depois essa, tá? Eu vou multiplicar essas três diagonais aí, que vai ficar no caso 5x3, 15, 15x2, 30. Então eu tenho 30, mais essa outra diagonal aqui, ó, 0x0x0, 0, mais 0x0x0, 0, certo? Ou seja, eu tenho aqui o produto da diagonal principal, menos, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com a diagonal secundária. Ou seja, eu vou multiplicar isso aqui, certo? 0x3x0, que dá 0, mais 5x0x0, que dá 0, mais 0x0x2, que dá 0. Ou seja, eu peguei a diagonal principal, multipliquei, né? Cada diagonal e somei. Menos a diagonal, certo? Secundária. Ou seja, as três somas das diagonais principais, menos as três somas das diagonais secundárias. Fazendo isso, eu tenho 30 mais 0, mais 0, que dá 30, menos 0 mais 0, mais 0, é 0. 30 menos 0, 30 menos 0, 30, tá? Então, a resposta aqui, né, para o determinante dessa matriz é 30, tá bom? Beleza? Então, assim, aonde é que a gente vê isso aqui na prática? Imagina, certo? O seguinte, tu tem uma piscina que tem 5, 3 e 2, certo? Questão da largura, comprimento e altura, ela tem essas três dimensões aqui, 5, 3 e 2. Então, assim, uma situação bem prática é se eu quisesse calcular o volume de uma piscina com essas três dimensões aqui, ó, 5, 3 e 2. Se eu colocar numa matriz, eu consigo achar o volume dessa piscina, certo? No caso aqui, deu 30. Se aqui fosse uma piscina de 5 por 3 por 2, eu teria 30 como volume. Se fosse metro, seria 30 metros cúbicos, tá bom? A questão das matrizes e determinantes é muito usado para equações lineares e também transformações geométricas, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. É isso aí, meu muito obrigado. Valeu! E aí 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 E aí